Moedas virtuais não são verdadeiras moedas. Saiba porquê? Sabia que as moedas virtuais não são verdadeiras moedas? As moedas virtuais não são proibidas. No entanto, é fundamental perceber que as moedas virtuais não são verdadeiras moedas e que têm muitos riscos associados. Há três diferenças principais entre elas e as verdadeiras moedas, como o euro. A primeira é que as moedas virtuais, ou melhor, os criptoativos, não são um meio de pagamento usado por todos. Ao contrário do que acontece com o euro, por exemplo, a lei não obriga ninguém a aceitar pagamentos em criptoativos pelo valor que supostamente têm. Uma segunda diferença importante é que as chamadas moedas virtuais também não são adequadas para preservar riqueza ou para poupar. Não há nenhuma autoridade que se responsabilize por elas e, por isso, o valor das chamadas moedas virtuais pode variar muito apenas numa questão de horas, já para não falar de dias, meses ou anos. A quantidade de criptoativos que hoje seria suficiente para comprar um carro amanhã poderá não ter qualquer valor. A terceira diferença fundamental é que, precisamente por serem instáveis, é impossível usar criptoativos para fixar preços. Já imaginou como seria se os preços dos bens e serviços estivessem sempre a mudar à boleia do valor dos criptoativos? Tomar decisões de consumo e de investimento seria uma verdadeira dor de cabeça. A verdade é que os criptoativos são instrumentos com muitos riscos. Como acabámos de ver, não são um meio de pagamento universalmente aceito, não são adequados para poupar e não permitem fixar preços. Se ponder adquirir ativos virtuais, deve estar consciente dos riscos que corre. Porque os riscos são reais. Então, vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo.